Então, para fazer a nossa planta de situação e a nossa planta de locação, eu trouxe aqui, mandei para vocês esse arquivo que é as curvas de nível. Então, eu já passei essa informação a limpo para vocês. Na prática, a gente ou receberia isso de outro software pronto, da prefeitura, ou eu receberia isso aqui de uma imagem. E aí, eu vou ter que vir aqui em inserir, atachar um outro arquivo de referência aqui. Então, eu ia clicar aqui em buscar um arquivo para inserir e depois eu tenho que desenhar em cima dele. Eu tenho que botar em escala, vou esticando e reduzindo até ele ficar do tamanho correto. Eu fiz isso com esse desenho. Então, eu peguei esse projeto que a gente tinha aqui, a folha que eu dei para vocês, trouxe aquela folha aqui para dentro e eu botei em escala. Eu estiquei ele até que esse ponto aqui, até esse ponto aqui, ficasse com 50 metros de distância. Então, isso significa que essas linhas todas estão no tamanho real. Como que eu desenhei cada uma dessas linhas aqui? Bom, eu utilizei a spline, que é esta linha aqui embaixo. A spline é uma linha curva, que sempre que eu boto um ponto, ele vai fazendo uma curva de concordância com o ponto anterior. Ok? Então, é um trabalho extremamente maçante, mas que vai ser necessário em algum momento. Que eu vou botar em cima daquela imagem e vou desenhando esta linha. Cada um destes pontinhos aqui é um ponto daquela spline que eu fiz. No caso desse arquivo aqui, ao invés de eu fazer em cima de uma imagem, eu peguei o vetor. Eu consegui importar isso aí para o software e trouxe o vetor. Só que, infelizmente, o vetor veio todo picado. Ele não veio uma linha a cada linha. Então, ele veio todo picado. Ele veio assim. Então, eu vou copiar uma linha aqui para o lado, cp, e vou mostrar o que eu fiz, o processo. Isso aqui veio assim, todo picadinho. Cada linha é uma coisa diferente. E aí, eu não consigo trabalhar direito com isso aqui, porque toda vez que eu vou selecionar a curva de nível, eu acabo selecionando um pedaço da minha edificação. Cada pedacinho é diferente. Venho todo picadinho. Aí, eu usei um comando que chama pedit. Polyline edit. Eu criei uma polilinha através da edição. Então, pedit. Quando eu seleciono uma linha, ele me fala, essa linha não é uma polilinha. Você quer transformar ela em uma polilinha? Sim. E aí, eu utilizei esse comando aqui, join, e eu fui unindo cada uma dessas linhas, tá? E aí, depois que eu dei join, eu não posso dar close nesse caso, senão ele vai juntar. Eu vou dar close para vocês verem, mas normalmente, eu simplesmente ia dar ESC para sair do comando. Mas, se eu dou close, ele pega o último ponto e junta com o primeiro, que nem a gente fez com a projeção agora de pouco, tá? E aí, ele fica um único elemento. E com isso, eu consigo trabalhar melhor. Então, eu estou trazendo isso para vocês e eu estou trazendo já os textoszinhos ali, que esse texto também não é um texto, né? Eles são linhas só. Depois, a gente vai deletar esse texto e escrever em texto mesmo. Mas, por enquanto, a gente precisa deixar essa informação ali para a gente saber. Bom, esta planta de situação aqui já está desenhada. Mas, a gente vai redesenhar ela. Ou seja, eu vou pegar e redesenhar esse acesso aqui e vou inserir a poligonal da minha edificação, da que eu desenhei nesse espaço. Primeiro, eu quero carregar esse desenho todo lá para o meu projeto, para onde eu estou trabalhando. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou checar a unidade do meu desenho. Vou aqui em Drawing Utilities, Units. E vou ver a unidade que eu estou trabalhando. Estou trabalhando em centímetros, ok? Então, de preferência, o meu arquivo aqui também deve estar em centímetros. Vamos ver? Então, vou verificar o arquivo aqui. Ele também deve estar em centímetros. Está em centímetros. Então, eu não preciso ajustar nada. Se o meu arquivo não estivesse em centímetros, eu ia lá na unidade, ia modificar ele. E eu ia verificar que cada uma dessas partes aqui está no tamanho correto. Então, 5 mil ali para indicar 50 metros, ok? Eu vou pegar esse elemento, vou ver, selecionar o que está visível e o que não está visível. Então, as camadas, elas permitem também que eu oculte cada elemento. Eu já deixei separado aqui. Curvas de nível, situação, edificação, limite do terreno, simbologia. Posso apagar, por exemplo, a simbologia. Mas eu tenho texto nela. Deixa junto. Mas eu poderia apagar cada um desses elementos, tá? E depois eu vou usar isso para eliminar partes que eu não quero. Porque eu vou desenhar por cima. Tudo bem? Então, eu vou deixar tudo aceso. E eu vou fazer uma janela de seleção. Ctrl C. Vou no meu arquivo. Ctrl V. Notem que o meu arquivo, né? Que essa situação, ela fica bem maior do que o meu projeto. Porque é bem maior, né? Esta minha casa inteira está cabendo aqui dentro. Lembrem-se que a gente desenha aqui em um para um. Algumas pessoas pegam e escalonam isso aqui para que ele não incomode no desenho. Mas eu não acho muito produtivo porque a gente acaba alterando a escala que eu vou imprimir. Isso aqui, lá na minha folhinha de impressão, eu posso pegar a minha folha A4. vir nela aqui dentro e encaixar a minha planta de situação. E alterar a escala aqui para que ela fique na escala correta. Então, deixa eu botar aqui, ó. Vou configurar a escala 1 para 500, 1 para 1000 e 1 para 2000. E a gente testa como é que elas ficam. Como é que eu configuro escalas? Já vamos aprender isso aí, ó. Aqui, este 1 para 100 é a escala que ele será visto na viewport, nessa janelinha dentro da folha aqui, ó. Tá? Então, eu vou mudar esse número aqui. E ele não muda nada no meu desenho. A única coisa que ele vai mudar é o tamanho de algumas cotas e textos que estão relacionados à escala. O CAD permite que a gente faça linha de cota e desenho, perdão, e texto, e que seja automaticamente escalonado de acordo com a escala. Mas eu ainda preciso dizer para o CAD, ó, nessa escala eu quero com esse tamanho. E aí você vai proporcionalmente aumentar ou diminuir de acordo com a escala quando eu mudar. Ou seja, fiz esse texto aqui na escala 1 para 100. Aí ele vai aumentar ou diminuir quando eu mudar a escala aqui embaixo, tá? E ele vai ajustar lá na viewport. Para isso que eu mudo essa escala. Quando eu estou aqui na minha viewport, eu vou escolher a escala que eu vou trabalhar aqui embaixo. Se eu botar 1 para 100, ele vai dar o zoom até que eu veja isso aqui na escala 1 para 100, ó. A minha edificação inclinada ali, ó. Se eu botar 1 para 50, ele aumentou duas vezes, né? Ficou na escala 1 para 50. E assim eu consigo configurar qualquer escala. Como que eu acrescento uma escala nova ou tiro uma escala daqui? Só clicar na seta, vira aqui em custom. Nessa caixinha de diálogo eu posso acrescentar ou eu posso editar e ajustar a ordem de cada uma dessas escalas, tá? Então eu posso também deletar uma delas. Então eu posso vir aqui na 1 para 100 e dar adicionar. Ela vai fazer com uma cópia a partir dessa aqui. Quando venho adicionar, eu boto ali, ó. 1 para 200. E abaixo dela aqui, ele me dá quantas unidades correspondem à unidade do desenho, tá? Quantas unidades do papel correspondem à unidade do desenho. Ou seja, numa escala 1 para 200, uma unidade no papel corresponde a 200 unidades na vida real. Que é o meu desenho aqui, eu estou desenhando na escala natural, 1 para 1, tá? Então, uma unidade do papel irá corresponder a 200 unidades do meu desenho. E eu fiz a 1 para 200. Se eu editar 1 para 100 aqui, ó. Ele vai me mostrar exatamente isso, ó. O nome 1 igual a 100, ó. Tá? E assim eu posso botar ali, ó. Vou adicionar 1 para 500. Vou adicionar 1 para 1.000. E posso adicionar até 1 para 2.000. E posso adicionar até 1 para 2.000. Eu tenho a opção de escalonar isso aqui na 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500, e 1 para 1.000. E aí eu tenho a minha planta de situação, não para 1.000, no Má 4. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Bom, daqui eu vou tirar a referência das minhas curvas de nível e eu vou tirar a... Vou colocar a minha planta de cobertura aqui, tá? Depois vou redesenhar a curva do terreno aqui e depois a gente vai aprender a botar texto e tudo mais e eu vou redesenhar, né? Vou reescrever esses textos aqui, dessa rua e dessa rua aqui. Ok? Isso aqui eu posso deletar. Que eu não preciso mais. O norte eu vou deixar porque eu vou usar a referência para colocar o meu norte, novo, depois do meu terreno. E eu quero inserir aqui, né? Eu quero substituir esse rosa aqui pelo meu projeto aqui. Então, eu vou fazer uma cópia desse polígono aqui para alinhar a minha planta, né? Sem eu precisar estar trabalhando em cima das curvas de nível, tá? Façam uma cópia aqui e copiem isso aqui também, ó. CP, vou copiar para cima. Por que eu não vou usar a minha única cópia, tá, gente? Eu não vou usar a minha única cópia porque se eu preciso mudar o meu projeto por qualquer motivo ou eu descobri que eu cometi um erro, aí eu não preciso ficar realinhando tudo. Eu faço uma cópia e se eu precisar ter alguma atualização, eu vou refazer esse processo que eu estou fazendo agora. Então, eu vou usar o comando alinhar para fazer isso para eu não precisar pensar muito. Então, eu vou lá, ó. Alinhar, tá aqui embaixo. Seleciono tudo que eu quero alinhar, os objetos que eu quero alinhar, dou Enter. E agora eu vou pegar, ó, o primeiro ponto de origem, primeiro ponto de destino, segundo ponto de origem, segundo ponto de destino e dou Enter. Ele tá perguntando se eu quero escalonar, se eu quero aumentar ou diminuir de acordo com o outro objeto. Como eu não sei se aquele objeto tá também certo ou não, eu vou dizer não. E aí ele botou a minha casa ali, ó. Tá? Vou pegar esse perímetro aqui, que é o antigo. Vou deletar. Vou pegar a minha planta de implantação. E vou mover para o local que ela deve estar. E vou deletar a projeção antiga ali, ó. Estou só apagando as linhas que existiam antes que não são no meu projeto, né? Assim, ó, eu tenho a implantação aqui e eu tenho bem próximo as linhas que eu precisava. Aí, por exemplo, o Adalberto perguntou, né, a história do terreno. Eu posso fazer o processo inverso agora. Eu tenho estas curvas de nível aqui e eu tenho o meu terreno em relação às curvas de nível. Aí eu posso vir aqui e pegar as curvas de nível que estão exatamente embaixo da minha casa. E eu vou copiar, né, CP. Levo para lá. Vou alinhar de novo ortogonal para ficar na mesma orientação que eu tenho ali. Fazer uma linha. E eu vou alinhar tudo isso aqui, AL, com esta linha. Ponto final. Ponto final. Enter. Enter. Então, aqui eu tenho as curvas de nível agora que são relativas ao meu projeto, né? Posso, para eu não precisar ficar carregando todas as curvas de nível, que tem todo um morro, faço ali um retângulozinho em volta da minha casa e uso o Trim, né? Trim. Seleciono o retângulo, então tudo que estiver em relação àquele retângulo será cortado. Enter. E faço aqui, ó. Um, dois. Posso deletar isso aqui e pegar só as curvas de nível, mover em relação a esta quina aqui. Para esta quina aqui. Está lá as curvas de nível. Agora, se eu quiser desenhar aquele arrimozinho, eu posso escolher, né? Eu posso ver qual deles que é o correto aqui. Bom, este desenho aqui, está aqui a curva de nível, aqui ele representa, né? Ali foi uma estilização. Ok, pessoal? Desta forma, vocês vão ter situação. E depois a gente vai fazer um segmento aqui, ó, para fazer a de locação, tá? Locação, mesma coisa, eu só vou alinhar o pedaço que eu preciso aqui do meu terreno. Amém. E depois? Amém. Amém. Obrigado.